Nós vamos agora saber como é que são os outros preparativos para a votação aqui no Estado de Goiás com a Michele Rosa. Michele, muitos detalhes, né? São muitos detalhes, viu, Manuela? A gente tá aqui no TRE justamente pra se informar direitinho e passar pro pessoal de casa, porque também tem muita gente que ainda tá perdido, tá? Tem muita gente que não sabe qual zona, qual sessão, tem gente que não sabe nem onde tá o título de eleitor, né? Então, pra orientar todo esse pessoal e também contar como que tá esse processo até a sexta-feira, que encerra esse processo aí de lacre e carga das urnas, eu vou conversar com o José Carlos da Silva, que é assessor da diretoria geral aqui do TRE de Goiás. José, bom dia pro senhor. Explica pra gente como é que tá o processo, tá tudo ocorrendo bem na parte administrativa das urnas? Bom dia. Tá tudo dentro do cronograma esperado, a gente não teve nenhuma novidade. A justiça eleitoral tá plenamente preparada em todos os aspectos. Há alguma diferença dos anos anteriores pra esse ano? Como é que tá sendo feito esse processo? Tá sendo feito de forma um pouco mais separada, é isso? Não, a grande diferença de anos anteriores pra isso tá sendo a participação, eu diria, da sociedade, dos diversos segmentos de sociedade. O AB, por exemplo, tá presente em todos os eventos de Cargillac. As forças de segurança estão todas empenhadas, nós temos missões que vão nos acompanhar aqui dentro da justiça eleitoral. Dado esse momento político que a gente tá vivendo, a gente realmente tem algumas orientações diferenciadas e alguns reforços daquilo que sempre existiu para a realização das eleições. Agora é um momento delicado, né? Porque tem que tá tudo certinho, essas urnas precisam estar lacradas, a carga também precisa ser feita com muito cuidado. Sim, existe todo um procedimento. Primeiro é feito o que a gente chama de carregamento de mídia, nós estamos agora na época de Cargillac, que são presentes as autoridades. Isso é feito dentro de um cronograma, isso vai ocorrer até o dia 30, né? É como se fosse um roteiro, vamos falar assim, e vai ser seguido até o dia 30 e ainda tem Cargillac. Muitas zonas já concluíram a Cargillac, que é o momento em que é inserida a mídia, são assinados pela autoridade, no caso juiz, representante do Ministério Público, presente também representantes dos diversos segmentos e classes do Estado. Agora, José, com relação também aos anos anteriores, esse ano há uma preparação maior para receber pessoas que têm alguma dificuldade de acessibilidade? Sim, nós tivemos uma reunião, a semana retrasada, nós tivemos uma reunião com diretores de colégio, com representantes da Secretaria de Educação Municipal, também estadual, e houve uma orientação para dar uma atenção especial nesse sentido. As urnas já vêm com identificação, então as sessões serão montadas somente em térreo, em locais de fácil acesso. Foi dada essa orientação, tivemos uma reunião e foi muito bem recebido pelo pessoal que representa os colégios, de uma maneira geral. Agora, a gente falou até no comecinho, né, que tem muita gente que ainda está perdida e não sabe a sessão e a zona que vai votar. Não dá para deixar para a última hora, a pessoa tem que se orientar, como é que o TR informa esse tipo de informação para quem, para o eleitor que ainda não sabe. A primeira orientação nossa é recorrer à forma digital, baixar o e-título. Lá contém o local, que é o colégio, contém a sessão, que é onde ele vai votar efetivamente. Vamos lá, a pessoa tem um grau de maturidade digital, não se dá muito bem. Se ela sabe onde ela vai votar, basta comparecer com documento, com foto, ela se identifica e sem problema. Ah, eu não sei, não faço nem ideia, entra em contato com a justiça eleitoral no 148, olha, meu nome é fulano de tal, meu título é isso, verifica para mim, por gentileza, onde eu voto, que sessão que é. Ela é de posse disso, ela comparece com documento pessoal, se identifica e exerce seu direito sem nenhum problema. E agora é aquela coisa, né, lembrar para as pessoas também que elas precisam, não dá para levar o celular ali para a gavinha de votação, muito menos algum amigo, alguém, algum parente para passar a cola, tem que já ir preparado também. A orientação desde 1997 é que o celular não pode entrar na cabine de votação, que é o local onde fica a urna. Ele entra lá dentro, digamos que ele entra com o E-Tito, se identifica, deixa o celular em cima da mesa, faz a votação, volta e pega o seu celular sem nenhum problema. Então isso aí é só um reforço de uma norma que já existia. Obrigada, José Emanuela. Então fica a dica, quem ainda não sabe, dá para descobrir de forma muito fácil. E também na hora ali da votação, faz uma colinha no papel, não é nada demais, não pode entrar com o celular, mas pode entrar com uma colinha no papel e fazer a votação de forma bem tranquila. Manu? Até quem já tem os números na cabeça, é bom levar essa colinha, né, para ser mais rápido, para não gerar confusão, porque você não vai poder pedir dica e orientação para ninguém ali em relação a isso, então pode acabar atrasando. Então para o processo ser mais tranquilo, leve a colinha. E claro, vamos todo mundo com juízo, tá gente? Respeite o voto do outro, cada um na sua e por aí vai.